Olá pessoal, aqui é a Márcia do canal Márcia Tapetes. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Mais um modelinho com aqueles tecidos suede, de suede. Vocês vão enjoar, né? Vocês vão enjoar de tanto modelinho suede, mas eu estou aqui para ajudar vocês, né? Gastarem o suede. Estou aqui com um celular. Meu esposo trocou e eu não consigo colocar ele mudo. Continuando aqui, né? Eles pegam uma folha de papel e vamos medir 15 de comprimento. 15 de comprimento e 9 de altura aqui, ó. Largura, né? 9. Eu vou utilizar como referência essa última linha aqui que está na folha do caderno, né? Vocês pegam a folha e fazem aqui, ó. Aqui tem 9 de largura, 15 de comprimento. Vou cortar aqui esse tecido aqui mesmo que a rama está boa. Cortar papel aqui está ótimo, mas para cortar pano não tem nada não. Um dia Deus vai abençoar aqui, mas vamos comprar outra, né? Aí daqui... Não, vou começar aqui em cima. Daqui para cá... Vamos tirar 5 centímetros. Daqui para cá... 5 centímetros. Aí vamos traçar uma linha... Daqui onde nós marcou até a ponta do... Daqui onde nós marcou até a ponta do... Do papel. Aí aqui também, ó. Da ponta do papel... Até aqui onde nós marcou. Formou esse desenho. Vamos cortar. Vamos cortar. Formou este desenho. É... É... Eu fui fazer este corte com papelão, só eu totalmente errado. Eu não sei porquê. Mas com o papel que é de caderno, que é mais mole, né? Acho que cartulino também fica bom. Mas papelão, acho que... Não sei o que foi. Não deu certo. Cortei 4 vezes. Não deu certo. Tá? Eu vou fazer. Eles pegam o tecido. Vamos utilizar três cores. Esse aqui é um bege, né, esse aqui é um roxo escuro, esse roxo claro, esse não é... Não, tá errado, errei, é esse aqui, tipo um vermelho bordô e esse aqui um roxo, três cores. Vocês vão colocar no tecido, riscar e cortar. Tchau. 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 Um pontinho de sobrado. Despera. Esse pano que vai pra baixo. Vamos ver de novo, ó. Tá assim, tá? Tem pra longe, né? Levanta esse aqui. E vire esse aqui. Debaixo. Despera. 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 No começo. E no final. Vai ficar aquele... Feito três dentes. Aí ele... Vocês tá vendo? Que eu tá assim, ó. Na cometa, tá? Vocês pegam. E... E remate. E também reforçando. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Mas... Mas... É porque... Eu não tenho essa cor aqui, ó. E se tiver uma... Uma... Buxa escura. É muito bom. Aí, ó. Ó. Uma batida. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma imagem, assim, com um bloco esquadrado em cima do outro. O vídeo não fica longo, né? Não está enjoativo. Quem gostou, curte, comente e compartilhe. Aí aqui, você sai e coloca na base, né? Arruma uma base do tamanho e coloca em cima. E passa as costuras, né? Nos blocos, nos blocos, para fixar na base. E aí, isso aqui é o trabalho de hoje. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E um grande abraço para todos que estão chegando e todos que estão no meu canal já. Um grande abraço, um grande beijo. Fique todo mundo com Deus, todo mundo à paz.